Salve rapaziada do meu canal, seja bem vindo aqui com mais um vídeo Rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo que já foi gravado, tá ligado? Eu tô ensinando aqui pra vocês agora porque eu não esperava que um dia eu iria ter que me ensinar esse vídeo, velho Mano, desde meus 12 anos eu ando de carro e eu nunca fui parado, velho E não tinha feito... e eu, como vocês sabem, eu comprei meu carro Não fez nem 24 horas, eu já levei um enquadro muito pesado, bicho Vocês tem noção disso? Mano, eu comprei o carro um dia de tarde, no outro dia, meio-dia, uma hora mais ou menos, eu acho que foi essa hora Eu tinha acabado de levar um enquadro da Rocan aqui de Pernambuco E, velho, foi um bagulho muito tenso que eu não esperava, tá ligado? Tava na entrada do engarrafamento, estando na musiquinha de boa, e pá, tá com o celular aberto, de quatro vidas riado De repente chegou o cara, bora, bora, bora Dez, dez, não, foi Deita, 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 deita Eu sou chique, como assim? Aí eu tava com meu parceiro João Felipe, que ele é do Exército Aí vocês falavam assim, parou do carteirado Eu nunca botei fé, né? Quando foi nesse dia, eu sou da casa Aí os caras já diminuiu, tá ligado? Agradecer ele também, porque senão Ele ia passar por um constrangimento maior, tá ligado? Na hora eu gravei assim, eu vou botar um trecho do vídeo aí pra vocês Eu fiquei meio eufórico, tá ligado? Fiquei, irmão, não sei o que, pá Tá ligado? Não agradecer aí a polícia militar, né, bora? Porque, querendo ou não, nós tá com atitude Meio diferencial, quer ver? Três boizinhos no carro daquele Cabelo pintado Não tô dizendo que quem tem cabelo pintado é alguma coisa Mas, geralmente os policiais, ele Ele, como é que se diz? Ele se liga mais nessa galera, tá ligado? Cabelo pintado, três boi Vizarreado, som alto Aí ele, oxe, nem sabemos Já dele é butada Agradecer, né, mano? Que esse Deus do Livre fosse no carro roubado Com os madrões Já tinha sido recuperado, tá ligado? Então a polícia militar aqui vem trabalhando Constantemente aí E é isso aí, tem que ser desse jeito mesmo Daquele... E é isso, velho Tô fazendo assim, mudando direto Que essa câmera é pesada Não tem tripé, não tem nada Tô pegando na lente, tá pesado Mas é isso aí, mano O vídeo que eu tô iniciando é esse, tá ligado? Ficou até me tremendo na hora Porque eu não esperava De modo, já tô acostumado a ser parado Mas de carro, boy Foi diferente Mas quem não deve, não teme, né? Se fosse revistar o carro Ele ia revistar Botar a cabeça pra baixo Sacudir, espremer Não ia achar nada Tá ligado? Então foi tudo certo Então é isso Já deixei um like no vídeo aí Eu vou deixar o trecho do vídeo aí com vocês E é nóis, família Já fortalece que nós no Instagram Segue lá Arroba de Lucas.france Que nós juntos sempre É... Deixa os arroba dos meninos que estavam comigo Que foi meu parceiro Matheus e João Felipe O dia foi intenso E é isso Não tem mais E é nóis Dá uma aqui Tô fazendo a casa Tô falando mais Expressivamente E mais algo E eu acho isso muito top Beleza? Falou e Fui Fica com o vídeo Papai Valeu meu irmão Eu aguento E do coro Tem um bocado Vai gravando a grau Vai 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 Que quatro da vizera E rapaziada Ei Nós chamo a atenção Pô tá aí doida Chamou a atenção mesmo Que baculejo da vizinha Quando eu falei É João do Grau Ele liberou Carteirão Ele olhou assim Pede o céu aberto Sou o Zambel Eu sou da casa Porra João Felipe deu carteirão Sou da casa Sou da casa Tira onda Tira onda Vai montar no celular Do nada Eu já vi Pira o cinto Pira o cinto Que porra é essa? Não pô Já era pra ele ter feito isso Na hora que eu vi Liga quando liga a câmera Vai bater Vai mesmo assim Ele tá gravando o que aí Meu irmão Que quadro Do nada Do nada No celular E quando veio Quando eu olhei No meio do trânsito Aqui ó Mas no meio do trânsito Vai agradecer aí né É Porque se o carro Tivesse sido roubado Já tinha um Com certeza Valeu mesmo E foi maior de boa Ele viu que a gente É suave E o cara E o cara É militar Estou armado Estou se foda Os dentes Mas é da casa É isso aí Tomei na lei A gente tá o teto Do carro Eu vou Eu não sei se eu enendo É não É um vídeo novo Inesperado Tá doido Boy A gente tá roubando a cena Engarrafamento São bem altão Tipo os quatro vidariados Com o braço Pro lado de fora Melhor eu assim Eu juro Tu não tinha visto não Quando eu vejo Arrocando lá Tu tirando o cinto Mas tem um pouquinho Três aqui Três aqui Três aqui Cercou Foi bonito demais A turma do ônibus Levantou Eu sou da casa Abaixa o braço Abaixa o braço Abaixa o braço Vai de boa De boa Mas é isso aí Agradecer A polícia militar Até porque meu carro ainda Não tem seguro Imagina se meu carro fosse roubar E aí se recuperar Graças a Deus Mas é isso aí família O bagulho é doido Ajeitar o teste daqui Dar uma lubrificada Com o parceiro Matheus João Felipe Vamos ver na casa Vamos ver na casa A gente é do prédio Como diz o empresário O sol tá quente Estourou E é isso aí família Mano Eu não ia nem gravar um vídeo Ainda bem que pegou ele saindo Vem Matheus Foi massa Foi massa Mas é nóis Nunca boy Nunca tinha levado Em quadro de carro Dessa vez foi diferente É verdade Os caras olham Eu acho que é o que esses caras é Meu irmão Esses caras é ladrão Tá ligado não Tá molando com o carro dos outros Pode passar Pode passar No E é nóis Logo mais eu volto com vocês Viu família Tamo junto hein Rapaz Acabei de chegar aqui Tô com espirraia louco Dá um salve Tchau família Tem aqui em Pax Petra Tá ficando desse jeito O parceiro Já lubrificou tudo E vamos ver como é que vai ficar o resultado Vai abrir Vai abrir bem mais rápido agora Viu Tava quase Era cinco minutos pra abrir um teto rapaz Agora é ligeiro demais É que era mano de pé Paguei mais um macho restado aí pra vocês Dá uma atenção É essa nave que tá aqui Tá louca hein Virgem Maria E a resenha até de manhã Então cola comigo que eu já tô batido Vem dar um pedido no seu do Juan A resenha é na minha chão A luz que tá aqui Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Que foi que foi todo um dia E foi todo um dia Que foi muito simples Me dá uma olhada E foi muito feliz E foi muito feliz Ai mila Vai ouvir muito udor